Fora empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vim falar um pouco mais sobre um bate-papo que eu quero falar, conversar sobre questões relacionadas à faculdade. Se você não sabe, eu sou formado em Direito, eu tenho um bacharel em Direito e eu tinha uma carreira jurídica promissora e eu queria seguir a carreira jurídica como promotor, concursado mesmo, né? E possivelmente que estava o mais próximo mesmo para advogar em uma empresa, né? Estava em muito crescimento. E por que eu vim gravar esse vídeo para repassar algumas informações relacionadas à faculdade e empreender? Há um tempo atrás eu já trabalhava com algumas coisas relacionadas ao mercado, ao comércio de vendas. Eu tinha um mercado familiar lá com o pessoal, minha família e os funcionários, só que acontecia um negócio que quando eu comecei a fazer faculdade, tinha um sonho mesmo de me tornar um advogado, um promotor, algo do tipo assim relacionado. E conforme eu fui trabalhando na área corporativa, dentro das empresas, já trabalhei em usina, usina multinacional, digamos assim, né? Exportava para muitas empresas aí e até para a China. Só que aí eu comecei a perceber que essa vida de empregado, digamos assim, não era muito legal. Até mesmo a questão de advogado, eu já não estava ficando muito contente com isso. Porque era uma questão de liberdade que eu me deparava, sempre me deparava e eu entrava com bastante questionamento sobre a liberdade de você estar trabalhando e não ter tempo para você, para a sua saúde, para fazer as coisas que você gosta. Porque até mesmo, vou mostrar aqui para vocês, estou comendo a minha aveia com linhaça, com leite também. Eu estou fazendo academia, na verdade, e eu estou cuidando mais da minha saúde e essas questões aqui até mesmo. Vou mostrar aqui, tem o ômega 3, não estou fazendo propaganda de nada aqui, estou tomando multivitamínico também. Comecei a fazer academia já há um tempo. Mas por que eu falo isso? É a qualidade de vida que mais me cobrava, sabe? Era a questão de ter o tempo comigo, o tempo com a minha família, as coisas que eu gosto. E por que eu estou falando referente à faculdade? A faculdade, na verdade, para mim, atualmente, sinceramente, falo para vocês, eu não faria novamente. Eu pegava esses meus 5 anos de direito e eu ia empreender. Porque, eu fiz 5 anos de direito. Se eu não me engano, acho que o curso de direito gira em torno de 50 mil. Depende de qual faculdade você for. Eu fiz uma faculdade média e não fiz uma faculdade muito conhecida. Muitos podem pensar que, ah, o Diogo, ele foi criado em berço de ouro e tudo mais. Só que, na verdade, não. Eu estudei a minha vida inteira em escola pública, tá? Eu não estudei em escola particular. Só que quando eu era pequenininho mesmo, minha mãe se esforçou bastante em colocar um prézinho lá particular. Mas quando as coisas estavam boas, só que depois as coisas, meu pai ficou desempregado. Minha mãe, ela cuidava de nós, né? Se vocês não sabem, eu tenho um irmão gêmeo também. E eu tenho uma irmã, então nós somos 3 filhos. E era difícil na época, né? Essas questões de cuidar de 3 filhos. E meu pai, ele tava desempregado na época. Aconteceu bastante coisa na nossa vida. Então, assim, muitas pessoas podem pensar, ah, o Diogo tem berço de ouro. Mas na verdade não, tá, pessoal? Eu passei muita dificuldade. Eu tive problemas de saúde também. Problemas até... Vou falar pra vocês, vou comentar. São problemas que eu tive, digamos, mentais, né? Porque eu tive um problema de hipoglicemia. Eu tive uma doença quando eu era pequeno, nos meus 7 anos. Eu fiquei tomando remédio controlado até os meus 18 anos. E porque surgiu uma mancha no meu cérebro, eu tive que cuidar disso. Então, minha infância foi bem complicada. Eu desmaiava direto. Muitos de vocês podem não conhecer a minha história, né? Então, essa história é minha. E eu tive, sim, realmente dificuldade. Eu podia colocar muitos empecilhos na minha vida relacionado a estudo, a crescimento pessoal. Eu tinha bastante vergonha, né? Eu era muito tímido. A falar com as pessoas. E tinha esse empecilho, essa objeção na minha vida. Essa dificuldade de pensar que eu era uma pessoa capaz de fazer algo na minha vida. Eu achava, realmente, literalmente, eu achava que eu era uma pessoa burra. Não conseguia. Eu nunca ia ser ninguém na vida. Não conseguia ir bem na escola, sabe? Eu era uma pessoa bem... Um adolescente, na verdade, né? Um jovem bem, assim, falta de confiança comigo mesmo. E a partir do momento que eu fui crescendo, né? Eu fui percebendo que eu deveria mudar a minha vida. Eu deveria mudar um pouco essa minha mentalidade. Eu comecei a fazer faculdade, né? Comecei a levar a sério. Daí, na faculdade, eu comecei a fazer boas notas mesmo, né? No meu TCC mesmo, eu tirei 10. Foi algo, assim, que eu nunca acreditava que eu ia conseguir. E, assim... Bom, eu falei... Bom, eu consegui tirar 10. Então, muitas pessoas também podem pensar... Ah, o Diogo não foi competente na faculdade. Não conseguiu emprego. E por isso que ele está partindo para o empreendedorismo. Na verdade, não. Eu era muito competente no que eu fazia, né? Até mesmo, né? Um tempo atrás, aí, quando eu era empregado, eu ia virar advogado da empresa. Ele estava esperando tirar a minha OAB. E estavam esperando me formar para poder tirar a OAB e depois também virar gestor de uma equipe. Então, assim... Tira mais ou menos em torno, mais ou menos que... Quanto eu ia tirar, né? Na empresa. Se eu não me engano, eu ia tirar 4 mil reais, mais ou menos, para cima, né? Dependendo do número de ações que eu ia ganhando. Então, assim... A minha infância não foi fácil. Houve muitos questionamentos, assim, na minha cabeça sobre a minha carreira, né? Jurídica. Eu me questionava muito. E depois, quando eu conheci o empreendedorismo, eu comecei a pensar. Falei, cara, a minha vida de empregado não está legal. Não é essa coisa que eu queria. Até estava conversando um dia aí com um pessoal. Com uma pessoa, na verdade, né? Que eu contei um fato de que... Até comentei com um gestor meu, quando eu trabalhava. Eu queria cortar cabelo. Olhando assim agora, para mim, eu vejo que é uma bobagem, assim. Para mim, poderia ter liberado. Mas, assim, quando eu era empregado, né? As pessoas ficaram abismadas. Até mesmo, se você ouvir isso aí que eu vou contar para você agora, você pode achar que é... Olha que absurdo o jogo que está falando, né? Mas, não. Depois eu vou explicar o pensamento que eu tenho sobre isso. Bom, você começando a... Eu começando a trabalhar, eu falei assim, bom, essas cinco horas eu precisava cortar cabelo, sabe? Eu queria cortar cabelo só. Pessoal, eu falei com o gestor, olha, eu quero cortar cabelo e eu gostaria de saber se eu posso sair cinco horas da tarde. Olha a mentalidade que eu cheguei no cara, assim. Tipo, é com risco de desemprego, né? Na verdade, a pessoa... Todo mundo olhou lá na hora e falou assim, o que o Diogo está falando? Tipo, o cara doido, né? Querendo sair no meio do trabalho para poder estar cortando cabelo, né? Pensando de uma forma como empregado, realmente, é uma questão assim, poxa, o cara está ficando louco para falar isso para o gestor querendo sair antes do trabalho para cortar cabelo, né? Até o gestor falou assim, não, lógico que não. Poxa, como assim? Eu queria sair do meio do trabalho para cortar cabelo? Só que hoje eu saio. Hoje, como empreendedor, eu saio em qualquer horário que eu posso cortar cabelo, eu saio lá, vou, corto o cabelo, volto e continuo trabalhando. E hoje, eu vejo que isso tornou realidade. Hoje eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, eu paro no momento que eu quiser, eu trabalho de onde eu quiser, né? Então, assim, olha onde eu cheguei acreditando no meu negócio. Então, entendeu? Então, assim, hoje eu posso fazer isso. E hoje, para mim, isso não é problema. Então, assim, antigamente, para mim, sair do emprego, né? Quando eu estou trabalhando para cortar cabelo, era absurdo para as pessoas, né? Até às vezes eu falei assim, nossa, Diogo, será que eu estou ficando meio louco para falar isso aí para o cara, né? Porque acho que ninguém sem consciência vai pedir para o gestor para poder sair no meio do trabalho, para poder cortar cabelo, né? Mas hoje, para mim, realmente, é uma questão que vinha da qualidade de vida que eu pensava para a minha vida. Porque hoje eu estou com 31 anos, né? E 30, na verdade, eu vou fazer 31. E eu pensava a questão da qualidade de vida para a minha família. Hoje eu estou namorando, né? Mas futuramente eu vou ter minha família. Só que aí eu pensava, bom, será que eu vou ter esse tempo com meus filhos? Aí eu pensei a questão do meu pai, né? Sobre desemprego, sabe? Você ficar nessa dependência de empregado com os outros. E eu pensei essa questão, poxa, Eu poderia estar desempregado quando tivesse sido mandado embora e ir com a minha família. O que eu ia pensar em fazer? O que eu ia fazer na hora do desespero? E depois eu comecei a trabalhar como empreendedor, né? Aqui agora, depois que eu saí, pedi demissão do meu emprego, né? E eu comecei a empreender. E hoje eu falo claramente que eu vivo exclusivamente dos meus negócios. Exclusivamente da internet e trabalhando no conforto da minha casa. Eu tô aqui na minha casa, aqui ó, tô trabalhando tranquilamente. Não tenho preocupação de acordar, sabe? Aquele desespero. Uma coisa que eu não gostava é acordar naquele desespero de trabalhar. Eu ia arrastado trabalhar, porque não era algo meu. Eu acho que o espírito empreendedor sempre tava dentro de mim, mas eu não conseguia ver isso. Porque eu não aceitava as questões de você abrir mão das coisas que você gosta de fazer, das necessidades que você precisava fazer. Tinha momentos que eu ficava doente. Eu tinha que trabalhar doente, né? Poxa, pra mim isso é desumano, sabe? Trabalhar doente, às vezes você passa até mal na empresa, porque você quer manter o seu emprego, porque se você faltar no seu emprego, você pode ser mandado embora. Sabe? Essas coisas aí me irritavam bastante, sabe? Me deixavam bem descontente com o trabalho. E hoje não. Hoje eu acordo o horário que eu quiser. Dia que eu fiquei doente, eu não trabalhei. Eu falei assim, ó, hoje eu não vou trabalhar. Vou descansar, vou cuidar da minha saúde. E depois outro dia eu volto a trabalhar. Final de semana eu não trabalho. Não vou falar assim que eu nunca vou trabalhar. Porque vai ter momentos que eu terei alguns projetos em colocar. E eu vou colocar em prática e vou trabalhar final de semana sim. Porque é o dinheiro que eu estou fazendo com o meu esforço. Não dependo de outras pessoas para poder aumentar a minha comissão. Até mesmo essa questão de comissão. Eu tinha até mesmo o meu gestor antigo lá. O Ants, né? Eu queria aumentar a minha comissão porque eu estava cobrando bastante coisa. Estava ganhando bem. E eu queria aumentar meus ganhos. E ele não passava uma carteira para mim. Então, assim, foi uma coisa que bateu muito na minha questão de querer ganhar mais. Eu sabia da minha capacidade. Eu sabia do meu potencial. Só que eu me deparava com certas barreiras. Pessoas não querendo passar coisas para eu ganhar mais. Humilhações, sabe? Pessoas humilhando, falando mal de mim. Coisas do tipo. Assédio moral eu já recebi também dentro da empresa. Eu conheço muito dessas questões também dentro da parte empresarial, sabe? E isso me deixava bem desgostoso. E é por isso que eu fui empreender. E voltando novamente à questão da faculdade. Por que eu não farei a faculdade? É a questão dos 5 anos que você vai gastar. Gastei meus 5 anos estudando. E eu não tive o mesmo retorno que eu estou tendo agora. Conheço pessoas que fizeram faculdade comigo. Na faculdade que eu fiz. Estão desempregadas. Não estão ganhando melhor que eu. Estão ganhando muito melhor que eles. Até falando sobre isso mesmo. Desculpa se eles estão vendo esse vídeo aí. É realidade pessoal, sabe? Eu estou ganhando muito bem. E eu creio que eu ganho... Se não me engano. Eu ganho até mais que muitos lá, sabe? Até mais que toda a minha sala lá. Não todos juntos, né? Mas todos eles. Entre todos eles eu sou o que mais ganho lá. Porque é uma prova que eu encontrei um colega de faculdade na rua. Ele falou assim, Diogo. Cara, você está bem de vida, hein, cara? Você é o cara que mais deu certo na vida. Olha, um colega de sala falando isso. Sobre a minha vida. Então assim, dá para tirar uma noção de que eu acertei na minha escolha. Eu abandonei a minha carreira jurídica para empreender. Muitas pessoas têm essa visão, esse preconceito de vendas. Pessoal, vendas é o que dá dinheiro, tá? Você vai vender só a prestação de serviço. Se eu fosse advogado, eu tinha que vender minha prestação de serviço. Se é o médico, ele vai ter que vender as suas consultas. Então tudo é venda, pessoal, tá? Então tira esse preconceito aí de que virar vendedor, virar afiliado, que você vai ficar vendendo produto digital, é uma fria. Pessoal, se dá grana, dá grana. Então vai para cima, sabe? Eu estou ganhando muito bem e eu vivo muito bem. E não pretendo abandonar essa vida de empreendedor, porque sinceramente é a melhor vida que eu já tive ganhando dinheiro. É, realmente, desde quando eu fui empregado até atualmente, eu, digamos, eu estou no meu auge, digamos assim, como empreendedor. E eu queria passar para vocês essa questão, tá? Para vocês pensarem muito bem se vocês fariam faculdade. Eu, sinceramente, se eu tivesse um filho hoje, eu falei, filho, ó, vai empreender. Empreenda, construa o seu negócio, sendo online, né? Claro que essa é a minha defesa, né? De construir algo online, porque é algo que você pode expandir muito, muito, muito mesmo. E você levar até mesmo em outros países, né? Eu atendo muitas pessoas dos Estados Unidos, Japão, Suécia, da Europa lá, sabe? Então, sim, são pessoas que me procuram mundialmente aí e vêm tirar dúvidas de mim, vêm tirar suas dúvidas de trabalhar como afiliado e também trabalhar com negócio online. E tiram suas dúvidas comigo e eu acabo ganhando dinheiro com isso, entendeu? Com as minhas consultorias, com minhas vendas como afiliado. Então, são questões de você observar. E é isso que eu quero explicar para o meu filho também. Eu quero explicar com que ele construa o seu próprio negócio, construa o seu império e assim ele possa ter sua liberdade financeira como eu tive. Eu digo que não viraria novamente empregado. Realmente, eu nunca mais voltaria nessa vida. E se eu pudesse voltar atrás, eu faria... Eu não faria faculdade, né? Então, eu acho que essa mentalidade desse padrão que as pessoas falam Ah, você tem que estudar muito, se formar em algum curso, né? Uma graduação aí e se tornar um bom empregado e assim você aposentar com essa mexeria da aposentadoria que o Brasil nos dá. Entendeu? Então, sai um pouco da caixinha. Pense diferente. E eu falo sempre, pessoal... Muitas pessoas ainda me criticam quando eu falo no meio da roda. Falam assim, não vai fazer faculdade. Não quero faculdade. Não faria faculdade. E se você puder não fazer, não faça. As pessoas acham isso aí esquisito, na verdade. Mas é o que eu oriento para a maioria das pessoas, tá? E você, como minha audiência, eu quero compartilhar com vocês, sabe? Essa minha história de vida um pouco. E o porquê não acho interessante fazer faculdade, tá? Você vai gastar um grande dinheiro que você vai ter um retorno muito devagar, né? Durante cinco anos você gastou muito dinheiro e o retorno é muito baixo, né? Para você até alcançar, pagar toda a sua faculdade. Depois você começar a ter lucro. Então é muito devagar, não é válido. E se você começar a empreender, eu praticamente em um ano, eu praticamente paguei minha faculdade, praticamente. E também eu ganho muito mais se eu fosse empregado também. Graduado em Direito. E na verdade eu já ganho, já há muito tempo já também. Eu ganho muito mais do que como se eu fosse empregado. Então olha o prazo de tempo. Eu estou trabalhando já faz um ano e meio, mais ou menos, como empreendedor. E o meu salário, digamos assim, né? Aumentou muito mais como se eu estivesse... Além do que se eu estivesse trabalhando em uma empresa. Eu ia pedir aumento para o meu chefe, ele não ia me dar. E se pelo contrário, ele ia até mandar eu ir embora, porque eu estava descontente, né? Com o meu salário. Mas como empreendedor, meu salário cresce. Esse a cada dia. Esse que é o legal, sabe? Isso é muito legal, porque é meritocracia, digamos assim. Você trabalha, você ganha. Quanto mais você trabalhar, mais você vai ganhar. E a melhor forma é que você pode automatizar tudo isso. Então, essa é uma dica que eu quero deixar para vocês aí. Se você queira trabalhar como empreendedor e você ainda tem medo de fazer faculdade, se faz ou não faz, se está abrindo uma mão, se é uma besteira, digamos, se está fazendo a sua vida. Sinceramente, você não está fazendo nenhuma besteira em empreender, tá? E abrir mão de uma faculdade. Essa é a minha dica que eu deixo. Claro que, pondo conta em risco de você, sabe? Se você não queira fazer faculdade, quer seguir a minha dica, siga por conta em risco. Mas essa é a minha opinião, que hoje eu não faria faculdade alguma, mas apenas eu ia seguir a minha vida de empreendedor, tá? Então, eu fico por aqui. Foi um bate-papo, 17 minutos aí de bate-papo. Desculpa aí por ter demorado. Mas é algo que eu queria passar para você, minha audiência, e que você possa seguir essa carreira de empreendedorismo nos negócios online, tá ok? Então, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de vídeo, de um bate-papo aí, bem... Nada de algo muito complexo aí, mas apenas um bate-papo com você. Deixa o seu like aí embaixo aí para eu saber que você gostou desse bate-papo. E também, se você gostou muito mais e gosta dos meus vídeos, esteja seguindo aqui, se inscrevendo no meu canal. E também lembrando, tira com o sininho cinza ao lado. Então, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Um forte abraço. Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau! Legenda Adriana Zanotto